Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mino kalema nini onya ranyo na mani yu Mana malopele nidua kudama huku upaka onua Amu chariva anatapa manutelia Ama maona mutotene anatapa rinishere Na nushukure la wanapuye uira maulidi homali hawasalama Yoha hali anapuye kumkwapuye antunia Huku podi wanu pita antikala napuye ana irani yaka Huku podi wanu pita antikala napuye ana irani yaka Nunu yatimaya na kakupale uira na yara Ile luhu ya rayena mana mantia na mutahafu rahia Agumu pihali olaponi avanza inabu Serafine aipereia Nidodo kumana Amutiyote ni akumana Maenu zina wanateatea Hukum podi wanu pita antikala na puinha na iraniyaka Hukum podi wanu pita antikala na puinha na iraniyaka Nuno yatimaya na kagumpale uira na yara Ilelu honyara ena mana mantiana mutalofu raiya Hukum podi wanu pita antikala na puinha na iraniyaka Hukum podi wanu pita antikala na puinha na iraniyaka Nuno yatimaya na kagumpale uira na yara Ilelu honyara ena mana mantiana mutalofu raiya Mana yatima, é preciso lutar mesmo sem forças Pois com Deus não se combina A vida tem altas e baixas Anakoda Obrigado.